Parabasão André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News, cara. Se você tá louco pra ver aqui várias hipocrisistas da esquerda, já vai deixando aquele like porque o bagulho vai pegar fogo, tá? E essas notícias aqui que eu vou olhar pra vocês foram recomendadas lá no nosso Discord pelo Rangel, o Ala, o Lucélio, o Maurício Campos, o Ferreira M32 e o Popo Cake e diversas outras pessoas e muitas outras pessoas e várias outras... é o nome do usuário, várias outras pessoas, tá ligado? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui primeiramente, começando olhando o nosso impostômetro, rapidão, anotem o número aí e no final do vídeo nós vamos ver quanto de dinheiro foi roubado da classe produtiva entregue pra classe improdutiva da sociedade, né? Olha só que legal, a primeira notícia de hoje, urgente, o governo Lula mudará a meta fiscal do ano que vem para menos 0.5 do PIB via emenda à LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias lá do dia 16. Olha que interessante, cara! Isso aqui casa muito bem com aquele vídeo que eu falei assim pra vocês, né? Eu falei, pô, tem uma loja de informática há 14 anos e aí toda hora aumenta 0.1, aumenta 0.2, aumenta 0.3 e as pessoas não dão bola. E aí quando vê depois de vários anos fazendo isso, pô, o valor do PC triplicou e as pessoas não sabem por quê. Isso é muito interessante deles falar assim, pessoal, é só 0.5% do PIB. Você sabe quanto que tá o PIB do Brasil hoje? Eu vou digitar o número e vai parecer que eu tô digitando errado, tá? Então nós temos aqui 10 mil, nós temos aqui 10 milhões, nós temos, ó, é mil, milhão, bilhão, tá? Esse número não está errado, tá? Aqui, ó, é mil, milhão, bilhão, trilhão. Trilhão, com T de tatu, tá? Porque as pessoas estão falando assim, não, mas vai ter um... Pessoal, é um déficit de 0.5. Ah, um déficit de 0, pô, pô, 0.5? Ah, não, 0.5, tô tranquilo. O que que é 0.5, irmão? O que que é 0.5%? O que que é 0.5%? Não é nada. Mas são 0.5% de 10 trilhões de reais, galera. Esse é o PIB do Brasil hoje. O PIB do Brasil hoje é 10, são 10 trilhões. A gente faz aqui, vezes 0,5%. Tá ligado? Da quanto é que deu? Quanto é que deu? Quanto é que deu? É mil... Lembra das casinhas decimais? É unidade de 0, centena... Lembra disso? Minha filha de oito anos está aprendendo isso. Ó, então é mil, milhão, bilhão. Então 0.5% do PIB são 50 bilhões. E eles já estão falando, a previsão é 0.5%, mas como não vai ter mais meta fiscal, vai ter o arcabouço fiscal, irmão, isso aqui pra chegar a 1%, pra ser 100 bilhões negativos, muito fácil. Esse ano vai fechar em 150 negativos, 200 bilhões negativos. Então, galera, se for 0,5... Irmão, eu juro pra vocês. Se for 0,5%, eu vou erguer as mãos pro céu e rezar pra volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vai ser 0,5% negativo, vai ser muito mais. Vai ser 2, vai ser 3% negativo. É que o PIB... Cara, eu sei que fazer um vídeo sobre o PIB. O PIB, ele é uma falácia, porque se o governo aumentar os gastos públicos, o PIB aumenta. E aí esse valor aqui, entre aspas, diminui, porque eles aumentaram o PIB. Porque o PIB, como o PIB foi inventado por políticos parasitas pra roubar dinheiro de pobre, eles querem um monte de... Ah, depende o PIB, se a gente pegar dinheiro daqui e botar pra cá, calcula 3 vezes, entendeu? Então, cara, é uma falácia... O PIB é uma falácia desgraçada. Mas, e aí o que acontece? Daí o Pamiria Leitão chegar lá e falar assim... Pessoal, só 0,5% do PIB. É só 1% do PIB. A gente teve aí o reajuste de 2% do PIB. O que que é 3%...? Cara, 3% de PIB. Você nem sabe o que é porcentagem, ô pangaré. Para de reclamar. Ó, Brasil é o terceiro país mais endividado do mundo ao lado da Ucrânia, diz Fundo Monetário Internacional, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, o relatório do fundo prevê dívida no setor público brasileiro chegar a 96,2% do PIB em 2028. O país está atrás apenas da Argentina em crise financeira e do Egito. A Argentina que tá com uma inflação de 140% ao ano, tá? O Brasil só tá melhor do que a Argentina e o Egito, cara, que viu a moeda deles virar pó. Cara, o Brasil tá mais... tá tão endividado quanto a Argentina e Egito, cara. A gente tá em terceiro lugar, mas eu tenho certeza absoluta que a quadrilha que tá no poder hoje, com certeza, vai fazer a gente colocar muito em breve em primeiro lugar aqui, rapidamente, né? Ah, isso aqui eu botei porque o pessoal comentou, né, cara? A Microsoft tirou o Game Pass de 230 mil funcionários. É, parece que comprar a Activision Oblisa por 50 bilhões de dólares não foi um acerto, né mesmo? Mas tudo bem, isso aqui era só... coloquei no meio mesmo aí. Nós temos aqui, ó, Brasil segue líder isolado do ranking de gastos com partidos políticos. A gente acabou de falar que nós vamos ter 5 bilhões de reais, mais de 5 bilhões de reais pro fundo dos parasitas, né? Pro fundo dos políticos poder fazer aí propaganda política. E olha pra vocês terem uma ideia, cara. O Brasil gasta mais dinheiro do que o Japão, gasta mais dinheiro do que a Alemanha, que é um país de primeiro mundo, gasta mais dinheiro do que a Espanha, que é um país de primeiro mundo, gasta... Olha quantas vezes mais o Brasil gasta em dinheiro pra parasita do que a Bélgica, do que a França, cara. Caraca, são 7, 8 vezes mais que o Brasil gasta dando dinheiro pra político fazer propaganda política. Irmão, você quer fazer propaganda política, meu? Você bota um celular num tripé, abre uma live assim no YouTube como eu tô fazendo aqui, e quem quiser olhar aqui, olha, irmão. Porra, não. A gente tem que dar centenas de milhões de reais pra essa galera. A gente tem que dar 50 bilhões de... bilhões e bilhões de... 5 bilhões pra essa galera, pra eles contratar a empresa do filho, contratar a empresa do amigo, desviar um dinheiro, entendeu? Isso, na verdade, é a compra de apoio político. E lembra quando o Bolsonaro vetou essa parada de fundão eleitoral? E o Congresso derrubou o veto dele? É óbvio que o Congresso vai derrubar a parada, porque é dinheiro que vai ir pra galera do Congresso. É óbvio que vai derrubar. E se o Lula vetasse também, se o Lula fosse homem, ele vetava essa merda. E o Congresso ia derrubar também o veto, porque o dinheiro é pra eles. Pô, o dinheiro é pra mim. É óbvio que eu vou vetar, se tu quiser vetar, eu vou derrubar o teu veto e quero dinheiro. E ponto, final. Porra, enquanto as leis forem feitas por bandidos, elas vão beneficiar os bandidos, né, cara? Isso aqui eu achei muito interessante, né, cara? Isso aqui eu realmente achei muito interessante. Tiroteios em massa deixam 195 pessoas mortas nos Estados Unidos em 2023. O que é muito triste, né, cara? Toda vez que dá algum tiroteio, o pessoal comenta ali. Pô, e se eu tivesse arma liberada no Brasil, ia ser igual, né? Pô, peraí, o que é? Salvador. Já registro 39 chacinas em 2023, com 159 mortes. Porra. Só, só num estado, tem quase a mesma coisa de mortes do que nos Estados Unidos inteiro, que tem o dobro da população, que tem o dobro da população, 20 vezes mais... Não, tá errado. Isso aqui é fascista. Fascista. O que que é RMS? Salvador e... O que que é RMS? Região Metropolitana de Salvador? Ah, obrigado, o... O Orang Gamer. Cara, só na Bahia, só em Salvador e na região metropolitana de Salvador, já morreu quase mais gente do que nos Estados Unidos. Que estranho, né? O bom é que as armas no Brasil são proibidas, né? O bom é que as armas no Brasil são proibidas. Sigilo para a esbanja. Governo Lula impõe sigilo sobre presentes e gastos da Janja em viagens. Olha que interessante, olha a hipocrisia da esquerda. Olha a hipocrisia da esquerda. Vocês lembram que eles estavam falando que a mulher do Bolsonaro tava gastando dinheiro público e não sei o que que precisavam tirar o sigilo dela porque onde que ela estava gastando esse dinheiro? Cara, e conseguiram quebrar o sigilo da Michele Bolsonaro e aí eles foram olhar o que que tinha lá. Tinha o cara que ia arrumar o cabelo dela, acho que uma vez por mês, uma coisa assim, uma vez a cada 15 dias. Professor de libras, eu acho que era. E acho que... Não sei, era alguma porra assim, tá ligado? Era coisas completamente... Que não tinham mal nenhum, entendeu? E eles quebraram o sigilo e botaram Sigilo da Michele Bolsonaro, descubra todos os gastos da primeira dama. Onde o seu dinheiro está indo? Mas as viagens da Janja, gravata de 3 mil, sofazinho de 65 mil, cadeirinha de não sei quantos mil. Isso aí é a pombinha da paz. Isso é a pombinha. A pombinha sai voando, ela voa. A pombinha do amor, ela voa. Sigilo de 100 anos, pau... Ah, não gostou? Pau no seu cu, otário. Porra. Faz o L aí, pangaré. Faz o L e pangaré. Porra. Novelas da Globo apresentam pior crise de audiência da história. Porra, cara. Novela da Globo dava odícia quando tinha Lavinia Blasack, irmão. Pô, Débora Seco aí, caidaça. Não vai rolar não, não vai rolar não. Nem sei que essa outra mina aqui, cara. Filha da Débora Seco, sei lá. Tá ligado? Pô, cadê o chip? Pô, lembra das novelas da Globo, irmão? Lembra do Dalua? Lembra do Dalua? Mulheres de Areia? Lembra? A rutinha quebrou a minha... O Dalua ia lá, fazia uma... Fazia uma escultura na areia. Sacou? Fazia escultura na areia. Porra, cara. Mó da hora lá uma... Como é que é o nome de uma sereia? Fazia uma sereiona na areia, assim, o Dalua. Chegava a rutinha lá. Chegava a rutinha. Pá! Derrubava a escultura do Dalua. E o Dalua... Não! A rutinha, a rutinha! A rutinha, a rutinha tá... Lembra disso aí? Tem o Jamanta, mas o Jamanta é da outra novela. O Jamanta é da Torre de Babel. O Jamanta é da outra novela. É da novela da Nazaré, né? O Jamanta é da novela da Nazaré, não é mesmo? É que nessa época eu já tava... Nessa época eu já tava parando de olhar a novela. Mas o Jamanta que eu leio... O Jamanta, ele foi um cara tão foda. O Jamanta foi tão foda. Que ele era de uma novela. E ele caiu de um prédio, sei lá uma porra que foi. E caiu na outra novela da Globo. O Jamanta era foda. O Jamanta fez spin-off de novela na Globo. Ele era de uma novela e ele era tão foda. Que ele foi pra outra novela, irmão. Porra, essas novelinhas merda da Globo. Eu quero olhar a Rei do Gado, irmão. Quero olhar a Rei do Gado. Quero ver a Lavínia Blazac. Cadê a Lavínia? Cadê a Lavínia Blazac? Pô, escrevi tudo errado o nome dela aqui. Foda-se. Eu quero ver a Lavínia Blazac, irmão. Eu quero ver a Lavínia Blazac. O cara lá, o violeiro indo lá, falando com o pai da Lavínia Blazac. E o cara falando assim, quando você tiver 10 mil cabeças de gado, você volta aqui e fala pra pegar minha filha. Você volta aqui pra pegar minha filha. Lembra? Você lembra dessa porra do Rei do Gado? Lembra ou não lembra? E o cara saiu, o violeiro saiu com a viola e falou, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui com 10 mil cabeças de gado. E eu vou casar com essa mulher. E ele saiu aqui só na violinha aqui, ó. Tocou as violinhas, fez os discos, pegou as Lei Rouanet. Voltou com 10 mil cabeças de gado, comeu a Lavínia Blazac. Eu nem lembro. Ela falou a Lavínia Blazac no Rei do Gado, né, irmão? Pô, a minha cabeça, a minha cabeça tá, a minha cabeça tá, como é que é? O Almir, pode crer que era esse maluco aqui, cara. O Almir, Almir Sater, foi esse maluco aqui, ó. Esse maluco aqui queria pegar Lavínia Blazac. Tá ligado? Aí o Antônio Fagundi falou assim, ó. Miojo hoje não. Ai, 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 Rei do Gado. Ó, CBF vai pro, vamos voltar, vamos voltar pro Fazerle News aqui. Para, vamos, outro dia nós vamos fazer uma live só de novela. Ó, CBF vai processar criminalmente o youtuber Felipe Neto por falas acusando a entidade de ser corrupta, bandida e safada. Uau! Tá no funk da Anitta. Além do influenciador de extrema esquerda, também responderá criminalmente John Textor, CEO do Botafogo. Nem sei quem são essas pessoas aí. Vídeo mostra falta de alimentos em escolas públicas no Distrito Federal. Mas pensa pelo, pensa pelo seguinte, né? Antes essas crianças estavam com a barriga cheia numa ditadura. Agora tão, tão fitness. Criança tem que ser fitness. Criança gorda. Ninguém gosta de criança gorda. Eu quero criança magrinha. Criança magrinha. Criança magrinha joga futebol. Futebol é Brasil. É Brasil é metade olímpica. Entendeu? Porra, cara, criança. Que ninguém gosta de criança gorda. Criança tem que ser dia sim, dia não comida. Tá certo? Isso aqui tá até meu apoio. Show do Alok DJ que atacou o Bolsonaro no Rio de Janeiro é marcado por crimes e arrastões. Olha só. Fez o L. Fez o L. Fez campanha pra bandido. E a bandidagem entrou no show dele. Fez arrastão. Isso aí. Tá colhendo o que plantou. Tá colhendo o que plantou. Aprezado cliente, essa loja não abrirá hoje. Agradecemos a compreensão. Essa plaquinha na Starbucks aqui é que nem o fiado só amanhã, né? Tu chegava no mercado, na vila que eu morava, na vila que eu morava, todos os mercadinhos tinham fiado só amanhã. Aí tu voltava no outro dia e tava fiado só amanhã também. Aí eu, e aí, mano? Quando é que vai ter fiado? Só amanhã. Entendeu? E a lojinha da Starbucks vai ser assim também. Não vai abrir hoje. Aí tu vai amanhã, não vai abrir hoje. Tu vai amanhã e fica num ciclo, né? Fica num ciclo, preso num ciclo ali. Ó, Maersky está cortando 10 mil empregos assim que o boom dos envios acabaram, né? Então, a Maersky aí tá... A Maersky é uma das empresas que mais é dona de containers no mundo, né? E tá cortando só 10 mil empregos. Só 10 mil pessoas que agora vão poder usar, usufruir de um seguro-desemprego aí. E aí E aí